Olá, essa é uma continuação do vídeo introdutório, nós vamos continuar falando de forma mais geral sobre teoria dos jogos. A princípio, a teoria dos jogos, especialmente com os exemplos que nós costumamos ver, pode parecer algo um tanto quanto mais desconexo da teoria do consumidor e teoria da firma. Mas existem várias características bem similares, em particular, várias das hipóteses que nós vimos anteriormente e comentamos anteriormente irão continuar sendo válidas. Então, particularmente, a nossa ideia é que os jogadores serão agentes racionais e maximizadores de utilidade. Então, da mesma forma, no caso da teoria do consumidor e na teoria da firma com lucro, nós temos que os jogadores, na teoria dos jogos, eles buscam ter o maior nível de bem-estar possível e irão tomar ações que levam, no caso, a cada um dos jogadores a ter um maior nível de bem-estar. Aqui, no caso, nós vamos considerar que um determinado jogador, ele não se importa com o bem-estar do outro jogador, o que ele deseja é ter o maior benefício pessoal possível, não se importando se o outro jogador tem um benefício maior que o dele ou não. E uma nota, né, que normalmente nós vamos chamar essa utilidade, na teoria dos jogos, de payoff. Então, nós supomos que os jogadores, eles são racionais e irão maximizar o seu payoff, ou o seu payoff esperado. Conforme se falar à frente, existem vários tipos de jogos, e vários deles possuem elementos próprios. Existem, porém, alguns elementos que são comuns a todos os jogos, e que nós precisamos especificá-los de modo a especificar o jogo que nós estamos analisando. Então, o primeiro são os jogadores, né, os agentes que irão participar do jogo, as regras do jogo. Então, quais jogadores que irão agir em cada parte do jogo, o que os jogadores sabem quando eles estão jogando, e o que eles podem fazer em cada parte do jogo. São alguns exemplos de regras que nós temos. Uma terceira parte é os resultados. Então, o que acontece quando os jogadores fazem algumas ações? O que acontece quando eles deixam de fazer uma ação A e fazem uma ação B, por exemplo? E, por fim, né, o que nós precisamos especificar são os payoffs. Então, quais as preferências do jogador com cada possível resultado? Então, os jogadores, eles olham cada um dos resultados possíveis de acontecer no jogo, e conseguem ordená-los do menos preferido para o mais preferido, e atribuem um determinado valor U de utilidade ou de payoff para cada um desses resultados. E, por fim, né, existem alguns problemas típicos que nós nos interessamos quando nós estamos analisando um determinado jogo. Então, de forma geral, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, né, quais ações podem ser feitas? Então, o que os jogadores, eles podem fazer enquanto eles estão jogando? Uma outra coisa é, as ações dos jogadores são similares? Então, a ação que o jogador pode fazer pode ser feita pelos demais jogadores, ou cada jogador tem um conjunto de ações próprias? Terceiro, quais padrões de comportamento nós podemos esperar? Aqui, de forma geral, nós estamos pensando em equilíbrios. Então, quando os jogadores, eles estão agindo de determinada forma, qual será o resultado do jogo? Qual será o equilíbrio do jogo? Uma outra coisa, o número dos jogadores é importante? Então, ter dois jogadores afeta o jogo? Se nós mudarmos de dois para três jogadores, isso afeta os equilíbrios? Isso afeta o espaço de ações? Uma outra coisa ainda, os jogadores, eles podem se comunicar? Porque, caso eles possam, eles podem, de repente, combinar as estratégias. E, no caso, né, fazer determinados tipos de ação que beneficia esses jogadores que podem se comunicar, em detrimento de outros que, de repente, que não podem. Ou, pelo menos, um jogo com dois jogadores, eles podem se comunicar de modo a obter, por exemplo, as melhores recompensas possíveis para ambos. Relacionado, caso eles possam se comunicar, isso vai importar? Porque, no caso, a comunicação entre os jogadores, ela pode, ou não, levar a algum tipo de melhora para os jogadores. Então, em alguns casos, mesmo que eles possam se comunicar e consigam se comunicar e, efetivamente, se comuniquem, isso pode não acabar afetando o resultado do jogo. Outra coisa é quantas etapas o jogo possui. Então, o jogo ocorre em um estágio, por exemplo, o jogo acontece em duas partes, em três partes, o jogo dura até o final da vida do universo. Então, quantas etapas o jogo possui? E, uma última etapa é, importa se os jogadores estão sendo ou não racionais, então nós temos aquela hipótese de racionalidade, falada anteriormente. Caso ela não seja válida, então o jogo teria o mesmo equilíbrio, teria o mesmo resultado ou teria um resultado diferente? Então, essas são muitas vezes as perguntas que nós estamos interessados em resolver em teoria dos jogos. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco mais sobre os elementos dos jogos, mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado.